Realmente, né, a águia voando. A gente começa com a vitória do Atlético Cearense. Abriu uma vantagem. Olha o gol que o Dan faz. Dan, que é isso, meu garoto. O Atlético abriu uma certa vantagem. Fez 3x0 lá no PV. Isso foi no sábado. O Maranhão vai até diminuir pra 3x1, ó. O Atlético vai fazer 4x1, mas depois toma um sufoco. Vai tomar um sufoco no finalzinho. Aí, ó, 4x1 pro Atlético. Foram dois no Dan. O Dan aqui tá jogando muito. Na equipe do Atlético Cearense. Aí o Maranhão vai lá, diminui pra 4x2. 4x3, finalzinho do jogo. Mas o Atlético se garante, confirma a vitória. Importantíssima, 100% de aproveitamento. 9 pontos de 9 possíveis. E lá no Maranhão, desculpa, no Maranhão nada. Lá no Pará. Canga, né, fazendo o gol. Canga fez 1x0. Por que eu tirei Maranhão, pelo amor de Deus? O jogo é contra o Bragantino. Bragantino do Pará. O Leandro, cearense, empata o jogo. Aqui que jogou no Fortaleza. É, no Fortaleza. No 17. Aí o Canga de novo. Canga de novo. Olha como o gramado caiu lá, ó. É, e é sempre Remy e Paissaduco que costumam ter muitos problemas quando vão à Bragança, viu? É sempre difícil jogar lá. Aí o Fidelis vai fazer, ó. Grandalhão, Fidelis, ó. Fidelis é muito bom jogador. Empata e ele vira o jogo. Assistiu os jogos do Bragantino contra o Vila Nova na Copa do Brasil. É muito bom jogador o Fidelis. Ele decide... É o centro do time de Bragança que fez boa campanha no Campeonato Paraense. Também tem aquele Marco Goiano que jogou no Fortaleza em 2011. Vamos lá.